Música Reta final do Baile Havaiano Chegou o Baile Havaiano, gente, já estamos na semana E a gente que começa a correr querendo roupa, calçados novos Eu vim aqui no Outlet dos sapatos Olha aqui, sandálias lindas, olha, de pérola Tô cheia de brilho, super confortável pra gente arrasar Sabe quanto? Um par por 30, 4 por 100 Olha essa aqui que linda, um ouro velho com pérola e brilhantes Olha aqui, gente, que bacana É no Outlet dos sapatos, um par por 30, 4 por 100 E aqui tem um par por 40, 4 por 100 Esse sapatinho, experimentei É tudo de bom, uma delícia Olha, faça sol, faça chuva, ele vai resolver o nosso problema E ele é muito chique também, se você quiser Ou, olha aqui, na nova estação Ou uma sandalinha vermelhinha pra arrasar com o vermelho É paixão, né? Uma por 40 e 3 por 100 Mas tem muita opção aqui no Outlet dos sapatos Aqui é o lugar ideal pra você comprar sua sandalinha, seu sapatinho Para o baile havaiano, pra chegar lá e ficar à vontade Porque não tem coisa pior que você colocar um sapato, uma calçada E podendo se divertir Então o Outlet tá te dando essa possibilidade por dois motivos Primeiro porque é muito barato E segundo porque é muito confortável Vem aqui, é o Outlet dos sapatos aqui, Mococa Endereço e telefone na telinha Não se esqueça que nessa sexta estaremos sorteando mais uma sandália Não perca por nada Quem vier comprar pode ganhar, além do que vai comprar muito barato Mais uma sandália Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover O Outlet dos sapatos aqui no 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 Outlet dos Obrigado.